Olha o que ele sabe, o Afim é ateu, sabia? Quê? Eu não sou do Orião não, já daqui Você não acredita em Deus? O Afim não acredita em Deus, é, esqueci, é... Isso você não conta, né? Né, Afim? Isso você não conta nesse caderno Pera aí, quando foi a última vez que você foi na igreja, menino? É, você respondeu a sua pergunta, me fazia você It's just like this piece, oh, it's what I've waited for É, 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 é Meu Deus, o que é isso? Nossa, ele tá chorando Seu bebê é um bicho Ele tá chorando É, eu queria perguntar também Que merda de bebê tem um cabelo desse? Mano, seu bebê Rock and roll Mano, eu tô virando aqui um... De que tribo você vê, Dudu? Um Madara, é um Madara Invocado aqui no Super Saiyajin, tá ligado? E eu vim da tribo Waka 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 O Afim é um azulão japonês Mano, eu sou a Sakura, Chan E o Aruani tá cheio de fruta ali em cima Que lá eu jogo como banana Ele vai, ele vai, ele vai, ele vai, ele vai, essa bacarina Ananas do corpo, alegria, macarena Tantanana, alegria, carina Tei, macarena Ai! Mas galera, a gente tá aqui, é, com esses anões Parece que essa escadona aqui é pequena, mas não é escadona Não é pequena, né? Não é escadona Não é escadona É, não é pequena Na verdade, ela é muito daora Essa escadona aqui é muito daora Porque você atravessa por ela E passa por vários outros setores de escadona Então, hoje, a gente vai estar aqui Com esse modo de bebê É... Por quê, Afri? Fala pra eles por quê Por quê? Baila tu coro pra alegria, macarena Tu coro pra alegria E quem é namorado do Afri tá grávida Como é que é? Que? Como assim, menino? Tá doido, bexiga Ô, para de gritar Galera, a gente já levou uma multa no apartamento por causa do Afri gritando Nada a ver, a gente ainda só levou advertência O Afri, é, o Afri, ele grita Ele, na verdade, ele grava o vídeo gritando Eu tava tentando entender Eu tava tentando entender Não, eu tava tentando entender Como é que vocês conseguem assistir o vídeo dele Com ele gritando que não é uma retornada Mas beleza Tem momentos, entendeu? Tem momentos que... Tem momentos, nada Você grita cinquenta horas no vídeo Então, eu grito tanta animação Que eles gritam o vídeo inteiro, ó, tá vendo? Fala uma, relembrando aqui, ó Aproveitando esse momento aqui de crítica, né? Relembrando, lembra aquela vez Uma vez que o Afri levou um monte de dislike Que ele ficava gritando na escadona? Hum... Então, então já tá explicado que não é somente Os moradores do prédio que não gostam ele gritando É óbvio Todo mundo, entendeu? Então, fala Fala a boca Menino, você para de ser agressivo Fala a boca Zé é feio E sai Fala a boca, menino Ai, caramba É ele, não sou eu Mano, eu matei todo mundo aqui porque, ó Tô ficando bolado Ai, meu Deus, mas beleza Galera, vamos começar então essa escadona aqui Porque tá na hora já Tá na hora, o pessoal tá enrolando já E vamos começar esse negócio Só que antes, eu tenho que falar um negócio Tenho que falar uma revolta minha Uma revolta minha Tô complicado Não, pera aí Tem um retardado aqui já pegando o bloco, mano Não, eu tenho que falar de uma revolta Fala, fala o que tá acontecendo aqui, ó Fala a dor de cabeça que tá dando na... Na... Sai de mim O cara vai estar dando aonde, menino? Fala a dor de cabeça que tá dando a gente, Aff Por causa do Aron Hã? Por quê? Eu... Por causa que eu prestei meu teclado Eu dei meu teclado pra ele Ah... Mano, Edu, eu já falei que ia precisar pegar de volta Então, ele ficou bravo, ele devolveu pro Aff Ai, filho da mãe Pegou de volta pra ele Porque ele não aguentou, ele não resistiu É, o teclado é tão bom, tá ligado? Aí... O cara me entregou no momento de crise O que aconteceu? Eu dei meu teclado mecânico Ah, é mecânico, vocês sabem Faz barulho, né? Olha, você tá... Aquele bagulho de carro, sabe? Tá perdendo tempo Porque enquanto eu tô pegando bloco Eu tô... Olha lá, ó Olha lá o afrinho já, ó Ó Ih, você acha que eu não acerto a flecha nele, não? Ui... Tô ficando rolado Tem um teclado mecânico Ai... Ai, tecladozinho mecânico Mas vocês são bobos Que vocês tão... O que tá acontecendo com vocês? Tá, eu vou contar a história pra vocês, galera É que acontece Esse teclado da dor faz muito barulho Muito barulho Ah, só o meu, né? Não, o meu faz... Só que eu sei teclar Às vezes, sabe um barulhinho? Beleza Sabe um barulhinho normal, coisa boba Mas o Aruan, ele dita assim, ó Teclado do Aruan faz mais barulho do que uma mulher parinha Gente O meu teclado era do Edu É a mesma coisa É a mesma coisa Só que você não sabe digitar Aí chegamos à conclusão Que o Aruan não sabe digitar Aí ele ficou tão bravo Ele falou Ah, então toma pra... Daí o Afro falou brincando assim Dá pra mim o teclado, então, Aruan Dá pra mim que eu te ensino a digitar Aham Daí ele chegou lá e tirou o teclado E deu lá na mão do Afro Ele falou Toma aqui então, teclado Tudo na revolta, sabe? Na revolta total Aí o Afro foi tomar banho Ele parou de tomar banho, filho A hora que ele parou de tomar banho O teclado tinha sumido Já quando ele tinha pegado de volta Vem assim, né? Eu acho que quem dá alguma coisa pra alguém Não pode tomar, né? É verdade Só acha assim, sabe? Aruan, você quer brincar mesmo? Eu quero O Aruan tá querendo brincar Tô querendo brincar Tô perguntando quem construiu o mapa aqui, parça Não fui... Não foi o Edu Ah! Eu caí já Aí, aí, aí Quem queria brincar aí? Quem queria brincar aí? Que drogas Ô, ô, ô Afro Eu queria falar que tem gente falando já da... Vamos voltar aqui Da sua prima-irmã, né? Porque o Afro falou de uma irmã dele Como assim, prima? Uma Carla que não existe É prima-irmã Que ele gosta da irmã dele Você não tá entendendo, né? Como assim, prima-irmã? Mas por que você conhece? Porque eu sei quem que é Ah, então ele já conhece a Carlinha Como assim, priminha? Nada de prima não Será que ele tá doido? Eu sou parente da Dona Gracie Você não tá entendendo? Dona Gracie usou minha mãe nesses últimos dias aqui Porque... Porque a minha mãe não queria vir em casa Sem meu pai Mais ou menos assim Fazendo drama, sabe? Cozinha de drama Aí a Dona Gracie virou minha mãe Então... Então eu já virei da família Entendi Entendi Entendeu? Eu sou o irmão do Afro já Que? Oi, Edu, seu fresco Eu fresco? Você que tá me dando flechada? Eu sou fresco? É, porque você não aguenta tomar flechada e ficar quieto Ah, tá Ai, que massa A gente nem precisa subir lá no altão, Edu É só vir direto no buraquinho No buraquinho? Ah Uhum Galera Eu vou ficar pra trás Ah, é normal ninguém O meu Deus fica dando flechada nos outros Seu bestão Seu bestão Seu bestão Use esse teclado mecânico barulhento aí, ó Nossa Mano Isso, pai Dá mais uma multa pra mais, vai É, é, vai Vai no mesa É, debate É, mesa Vai, é É agora Cocô ambulante Ah, é, é mal massa bater no cedo Mano Cês mexeram com a pessoa errada Aham Aham Ui Ui, ameaças, galera Ô, merda Você arruinou a Ufa, boa, Edu Consegui um negócio Agora que vai salvar nós O que vai salvar nós? Salvar nós? Salva nós Salva nós O que? Memory card, né? Uhum Memory card Consegui um negócio bom que o Afro odeia Aqui Você Aham Sou da família Pra você não falar assim comigo Filho da mãe Ô, mata o Ceroan Como assim, sou da família? Ai Tão, tô dizendo que esse menino gostou da carro Hã? Deus os amado Eu sou seu irmão Ser irmão? Virei seu irmão Virei irmão de todo mundo, né? Virei irmão da Oroã também Que? Que foi, Edu? Que que foi? Que que aconteceu? Errou ali? Não errei não, você mata Estragar que eu vou usar o seu negócio A escada, né? Se for necessário Ai Sai Pessoal não é muito chato, sério Eu não fiz nada, você que morreu Mata ele, Edu Mata ele, Edu Não, você fica no flechado, não deixa a gente passar Olha, na verdade A flecha lábada não foi Eu caí no buraco Então, Frink É pra você quebrar o block block que você deixou pra trás aqui, tá? Hum Sério? É assim? Você quer brincar comigo? Você quer me entrar no mentor? Você quer dar onda? Hum Uau, que difícil, Edu Já quebrei, tá? Relaxa Relaxa que vai ter mais pra você Mais block block? Você sabe que eu gosto do block block, né? Eu sinto muito, mas tem dois palpites aqui na frente Que ele pôr fogo Ah, entendi Esse fogo aqui não dá Ele mata você toda hora Então tá bom Vamos lá, Mataram Porque ele não deu sua ponte ainda, Affer V-v-vamo lá, vamo lá Vai, vai, vai Pô, é difícil de acertar assim É ruim, né? Quando a pessoa é mirim, né? Olha lá, ele é minúsculo Eita, careca, moleque Vai, vai, Affer Vai, Affer Aconteceu um problema comigo, sabe? Qual o problema? Pisei ele numa placa de pressão Ah, e aquela escadinha Ah, e a escadinha do mal Eu odeio essa escadinha Ô, seu fresco, você me matou Ah, fia Fia? Fia Como assim? O quê? O quê? Eu tô virando irmão, o menino tá virando fia O que você tá fazendo aí, Dudu? Pegando escada, né? Toma aí, ó Morre aí o teclado mecânico O teclado mecânico Que da hora, Edu A gente não fica preso mais em trepes de água É, Aruanta O quê? Tá vendo? Não, eu queria te chamar de Aruanta só Pronto Ah, Edu, eu fiquei preso sim Spawn point dado Cê deu o quê? Cê deu Hum, cê deu Hum, 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 hum Hum, hum, hum Hum, caí sozinho É isso aí, eu vi mesmo Edu, Edu, Edu Como é? Eu sempre quis ter um teclado mecânico, Edu Cê me dá um Mano, só que cê faz Chama o Optifine Quê? Optifine Nossa, gente É, mano Chama o Optifine, galera Que escadona que é essa? Ai, tô ficando bem O menino já tá até sonhando Parou, por que você tá de GameMod? O menino já quer até ser um Autobot Eu tô de GameMod não, meu bem Por que você tá de GameMod? Aham, você acha que eu tô de GameMod então? Uh! Caramba, matei um coelho com uma cajadada só Ou dois coelhos Cajadada Cajadada, o cara virou o Gandalf aqui no negócio E é o quê? Ah, é caixa d'água? É Enfim, relaxa Entenda que a vida só é justa com quem é justo com a vida Então se você não... 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 Entendi, tá? Entendi Ai, que horror Eu odeio vocês Na verdade, você odeia a escadona A gente tá bem de boa Nossa, você doessa a vida Na verdade, você ama a Carla Ah, eu não acredito que eu fiz isso Eu odeio vocês Que car... Ó, ó, você quer que eu revelo mesmo o segredo dos seus banhos? Meus banhos? Eu vi muita gente pensando malícia na hora dos banhos Mas era pior que aquela da malícia Entendeu? Então você quer mesmo que eu revelo os seus segredos? Mas... Que malícia Que lamícia Que delícia Que linguiça Aow, mano, vocês quebraram ali Ihru, ihru, ihru Ihru Já fica assim Já fica matando os outros, né? Você vai morrer também, ó Não, não quero saber, já fiz minha... minha ponte aí, ó Nossa, não é muito chato Ele fica aqui matando os outros? Você acha que eu não vou de matar agora? Vai, passa aí Que grande Massa, hein, mano Da hora Ô, por que você tá usando meu negócio, Aruanta? Ué, porque o meu está impossibilitado de vir Eu não quero nem saber Por que você fica roubando assim, galera? Deixa eu roubar na cara dura assim Eu não deixei você usar meu negócio, sai Eu não deixei você usar meu negócio, sai Então vai, fica aí Aruã... Ô Aruanta Que? Arucocô Volta Mano, eu já falei para você voltar Aruantaa Eu morri Cai sozinho seu bicho Afim, afim, time Que time, velho? Que time que não conta seu segredo Sua namoradinha tá vendo você que você acabou, tá ligado, né? Uuuuuuuh O onlygredo Oh Nem ela sabe disso Tem os segredos Não tem segredos Não tem segredos Tá ligado que nem ela sabe disso, né? É Toma aqui, toma uma sachada Toma Não sabe do que? Hum? Ela não sabe do segredo, ó Morre já aí, né, Dufo? Já vai embora, né? Você quer o quê? Você quer me... Me comer o nome daquilo, coisar, para você ganhar? Eu não vou deixar você me coisar, não. É, é isso mesmo. Então, peraí, me mata de novo que eu vou falar pra todo mundo o que que é. Mata ele. Vai, mata! A sorte é que eu sou ruim de mira. É, eu não. Já toma, né, Dufo? O eu não não é ruim de mira. O eu não. Ah. Você deve. Ele escondeu ali, você viu, né? Não, aqui, é que eu não consegui, juro. O Alan te matou antes. Aham, é verdade? Eu queria falar uma coisa pra você. Aí, vocês morrem antes de eu se matar você. Deixa ele me matar, deixa ele me matar. Ah, ele não vai conseguir, mano. Eu conto o segredo antes de ele me matar. Você vai contar comigo, você sabe qual que é? Eu? Eu não vou contar nada. Nossa, ele tá com o Lucky Blow. Ah, é assim, galera. O que acontece? Quando o Arthur fica no banheiro, várias vezes, é uma coisa meio estranha de falar, porque ele não precisava estar fazendo isso. Mas ele faz isso. O que ele faz? Não, o que é que eu faço? Ele não precisa... O que é que eu faço? Quer saber o que é que eu faço? Tá meio tento. Ah, o que é que eu faço? Eu vou ter que dar uma ligação. Não, é porque a galera tá comentando que eu não me defendo, entendeu? Então eu tenho que me defender, eu vou me defender. Não, beleza. Eu vou ligar pro Maikinho aqui agora. O Maikinho vai conversar com a gente bonitinho. Quer que eu liga pra ele? Liga, vai, liga pra ele. Então, beleza, peraí. Ele tá bocudo, hein? Tá bocudo, ele tá bocudo. Bocudo? Como assim? A boca tá do tamanho normal, né? Amanda! Amanda! Mudes! Peraí. Quê? Peraí, Maikinho Silva. Aqui, ó. Vamos ligar pra ele, vim atender esse negócio, vim falar com a gente. Ai, droga. Porque o Maikinho tem que esclarecer algumas coisas. O Maikinho tá com saudades com o Cadão, ele falou. Ele falou que quer aparecer mais vezes aqui. Liga, liga, liga pra ele, vai. Liga, 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 liga. Só quero ver a mim que você vai inventar hoje. Eu inventar? Eu não vou falar nada. Quem vai falar é ele. Qual a probabilidade? Qual a chance da... Nós três tá inventando uma mentira. É, nós três, só você tá falando a verdade, né? É. Qual a probabilidade? Porque toda vez que vocês falam alguma coisa sobre mim... Tadá! Ai, Caimbe, pensa que você não fala sobre a gente também. Hã? Eu só falei uma vez, foi da Carla. Dudu. Quer saber? Nem foi verdade, né? O quê? Fala aí. Esquece o Maikinho. Ai, filho da mãe. A gente precisa achar, a gente precisa pegar as menininhas. Hã? As menininhas, ué. Ah, entendi. Pode deixar hoje. Na próxima, cada um vai ter participação especiais aqui. Vai ter? Vai ter, vai ter. A gente tá pegando as pessoas erradas, Dudu. É. A gente tem que ir direto ao ponto. A gente tem que ir direto ao ponto, né? Ela tá dando muita... Isso bem, direto ao ponto. É isso, mas vai direto ao ponto, ó. O Arfim gosta de zoar os outros, mas zoar eles não hariam problema. Todo mundo tem dó falando, gente, pra que zoar o Arfim? Tadinho. Coitado. Ele não faz nada, ele é ingênuo. Ele não faz nada. O pessoal não sabe o que acontece, né? Eu não faço nada mesmo, é. Não. Ó, meu professor de plate quebrou aqui. Eu sou um menino recatado. O quê? Sou um menino requintado. Requintado, né? Entendi. Deixa o papel aqui em cima que tá bugando. No Snapchat, principalmente, né? Eu vou até parar de falar sobre isso. Tô recatado em todos os lugares. Galera, vamos falar do teclado do Arman, porque... Porque... Isso daí não é uma coisa que eu vou te falar. Snapchat é lugar pra se divertir. Vocês têm que entender. Diversão. Olha, você tá morrendo aí. Pera aí, eu vou fazer isso pro pão, Edu. Aqui em cima, depois do pulo, entendeu? Hum, entendi. Entendeu? Entendeu, beleza. Então, galera. Snapchat é um lugar pra se divertir, pra mandar coisa. É... Eu gosto de mandar bastante coisa. Hoje, por exemplo, eu atirei na cara do Afrikanerf. Eu também atirei em você antes. Aí você queria descontar esse rapadinho. Ele... Eu estava bem de boa aqui no meu recinto. Aí, do nada, eu vejo uns negócios voando na minha cara. Hum. Não na minha cara. Perto de mim. Passou de Rasponsor. Hum. Você viu aquele vulto, assim, gelado? Então, era o Afrikanerf dele. Eu falei, ah, então você quer brincar. Então, Afrikanerf. Aí, eu peguei o meu celular também e falei, agora... Agora vamos brincar. Agora vamos brincar. Eu dou desnerfado na cara do Afri agora. Mano, pra que nerf? Ela estava brincando de nerf. Brincando de nerf. Ei, Edu, você viu o que eu fiz com a Aronji? Cheguei lá, abri a porta dele do nada, filho. Dei dois tiros na cara dele. Mano, você fez a mesma coisa comigo. Você acha que eu gosto disso? Não, só que na dele eu acertei. Não, não, não. Você acha que eu gosto disso, filho? Coitado. Eu estou ligado que você gosta de uma coisa violenta. Hã? Que que é isso, Edu? Esse menino está meio louco hoje. Eu estou falando? É? Está meio louco hoje. Eu acho que a gente pode corrigir o problema dele. Não, eu sei porque ele está rindo. Por que ele está rindo? Porque ele tampou meu buraco aqui. Ai, tipo assim, retardado. Não, eu não tampei o buraco de ninguém. Alguém tampou. Eu não tampei, juro. Ai. Mano, o seu buraco está tampado com uma trepe que você abriu, Aruantá. Aruantá, entendeu? Aruantá. 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 E aí, Aruantá. E aí, Aruantá? Você não tampou pra mim, Dudu? Ops, para com isso. O Aruantá não é acertável. Eu sou a versão muito bugada, sério. Eu sou Deus. 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 Oh, o Deus da feio. Ei. Coitado. O Tico Aruant for Deus, eu vou virar ateu, filho. Ateu? Mas você já é. Vai virar meu? Como assim, meu? Não estou entendendo. Você vai virar meu? Como assim, Edu? Que? Você falou que vai virar meu. Ateu. Ele não sabe o que é ateu. Não, vai virar meu. Sai daqui. Olha o que ele sabe. O Afim é ateu, sabia? Quê? Eu não sou o Dorão, não. Sai daqui. Você não acredita em Deus? O Afim não acredita em Deus. É, esqueci. É. Isso você não conta, né? Né, Afi? Isso você não conta, vai ficar dono. Espera aí. Quando foi a última vez que você foi na igreja, menino? Antes de eu responder a sua pergunta, me faz gostei. Quando foi a última vez que você foi na igreja? Eu preciso te falar que eu fiz crismo em catequese. Não. Dependendo qual foi a última vez que você foi. Qual ano, entendeu? Qual ano? Foi no ano passado. E você? É, você. Foi no ano passado. Mas você acredita em Deus, Afim? Hã? Já tomou hóstia? Ih, ganhei, moleque. Olha o mudando de assunto. Olha o mudando de assunto. Olha o mudando de assunto. Uuuu. Já tomou o quê? Oscar. Já ganhei três Oscars de melhor atuação. Nossa. Isso você ficava dono no mostra, né? Por hora. Né, Afim? Você acredita em Deus? Hã? Eu... É... Ganhei, moleque. Então, né galera? Eu acho que não precisamos falar sobre isso, né? É... Já tá tudo provado. Então... Que venha o bafafá aí. Que venha o bafafá aí. Que venha o bafafá porque eu vou falar pra caramba agora. Que dor. Nada. Nada. Olha, você decidiu inventar coisa aí, tá? Ah, mano. Eu inventar... Tá vendo, galera? Agora vocês vão poder saber em quem acreditar. Tudo eu inventar, né? Tudo que a gente... Fala em inventar. Nada que a gente fale é verdade. Fala aí, mano. Tchau. Você estragou o meu negócio. Desculpa, mas burlar o negócio você já sabe, né? Sabe o que é interessante? Todo mundo pensa que a gente tá inventando um monte de coisa, sendo que a gente conta praticamente o que acontece com a gente. Não, na verdade, tipo, tem muita coisa que é brincadeira, tá ligado? Sim. Tem muita coisa que o pessoal leva a sério e fala, meu Deus, para de zoar ele. Mas é tipo, é brincadeira. Se fosse... Se o gafaf não gostava, ele chegava pra gente e falava, não gostei, para com isso. Entendeu? A gente parava. É. Ou não. Deve parar. A gente parava assim. Para assim, para assim, que a gente já chegou... Já chegou... Há épocas assim que o gafaf falou, gente, para de falar que eu gosto de homens. Senão... Vai ficar feio pro meu lado. Como a gente falava até ontem. Vai ficar feio pro meu lado. Quem fala é você. Quem fala que beijo rapaz, não sou eu não. É você. Não falou mesmo? Não fala mesmo, Aron? E aí? É. Onde está seu Deus agora? Meu Deus, Aron. Aron é meu Deus, galera. Tá. Desencila escadão, Aron. Se quiser passar, você passa. Ele não quer deixar ninguém passar. Ah, é? É. Caladão fechado, que nem uma retardada lá. Porque ele tá bravo com o que a gente tá falando com ele. Eu tô bravo porque ele tá doido. Deixa eu passar, já que você não tá bravo. Não, não. É a intenção de quem ganha. É atrapalhar os outros. O quê? Vou falar, vou falar. Vou tocar agora numa parte que ele vai querer. Aron. Eita. O amor de Deus, deixa eu passar. Agora que eu não deixo nenhum. Tá vendo, gente? Ateu. Ateu. Quem é ateu? Não sou de ninguém, não, filho. Tá doido? Ateu. Tá vendo? Disfarçando. Ele faz aonde esse tipo de aula? Carro, Edu. De que? De teatro? É. Pra mentir tão bem assim? É. Ah, filho. O cara... O cara já fez todas as aulas. Tô entendendo. O cara já fez altas... Altas aulas de teatro aí, pra pegar e... Pra pegar e mentir assim. Ele tem uma série no canal dele que ele é um... Ele é um pirata. Desde quando ele é pirata? Tá ligado? Ai, quase que eu consegui de novo. Edu, quando tem uma série chamada... Entendeu? Aham. É, ué. Ai! Então nem precisou matar ninguém, né, galera? Ele não tá deixando passar, né? Ué, ele tá chato pra caramba. Como assim? Eu não fiz nada. Você foi sozinho. Você morreu sozinho sua ranca. Nossa... Uma coisa assim não se nega. Pelo amor de Deus, pra ele deixar passar e não deixa. Sua família... Sua família de que criança, Afrin? É. Só pra eu saber. Hã? Tô brincando. Tô brincando. Mano... O que foi o Herói até? Eita, minha Erói. Pronto? Acabou aqui, ó. Ficou embolado com a vitória do Edu. Mas beleza. Vamos abafar esse caso. Que as pessoas comentem. Porque as pessoas comentam muito. O pessoal comenta, tá ligado, né, Erói? Sei. O pessoal comenta pra caramba. Qual vai ser a reação do pessoal? Saber que lá... O santinho... O santinho da galera... Não é santo. Não é santo. Mas beleza. Qual a sua religião? Você é católico? Eu sou católico. A minha é evangélica. A minha é evangélica. Minha mãe é evangélica. Ai, que lindo, gente. Os meninos da igreja. Eu não sigo nenhuma religião. Ele ainda tá zombando. Ele tá zombando. Tá vendo? Não, eu tô zombando porque vocês vieram me zoar, entendeu? Só porque eu não sou de nada. O que que tem? Nada mais. Tá zombando. Nossa, que menino. Uma coisa é você falar com a gente. Você ia me chamar de quê? Do menino de quê? Sabe descorpo, menino. Sabe descorpo, menino. Sabe descorpo. Mas você deixa de arrumar, né? Mas beleza. Deixa eu continuar. Eu... Minha família é evangélica inteirinha, entendeu? Eu não sou muito de ir pra igreja, assim, sabe? Não vou muito pra igreja. Mas se fosse pra ir, eu iria na evangélica, entendeu? Uhum. Você é católico. Ah, mas a gente pode trocar de vez em quando, né? O que você acha? Eu já fui na igreja católica, na evangélica, na espírita. Eu já fui em um monte de igreja. Esse. Mas beleza, a gente pode trocar de vez em quando, entendeu? Você vai na evangélica, eu vou na católica, a gente vai... O ar fica em casa daí, já que ele não gosta dessa coisa. Aliás, eu até falei... Você lembra lá no carro que eu falei pra gente ir de domingo na igreja? Sim, sim. É uma boa. É uma boa. Qual que foi a primeira coisa que ele falou? Você tá louco? Então... Ah, gente. Vocês estão botando palavras nas minhas bocas aí. Nas suas bocas, né? Porque tem duas. Uma que mente é que fala a verdade. Normalmente as duas estão falando a verdade. Vocês deixem de armada aqui. Eu tenho até meu anel aqui de testemunho de Jeová. Testemunho de Jeová. Aham, testemunho de Jeová. Deve. Você tem preguiça até de lavar no banheiro, filho? Você acha que eu vou acreditar que você era testemunho de Jeová aqui na casa dos outros? Ai, Dudu. Pô, galera. Vocês querem ver uma foto do meu quarto e do guarda Edu pra ver qual é mais bagunçada? Ah, galera. Vocês querem, por favor, mandar o Afrin ir lá e lavar as louças? Porque... Ah, eu já lavei hoje, né? A de hoje tá lavada. Só que ele espera ficar tipo assim... Cinco dias. Seis dias pra lavar. Quando não tem prato. Aí ele pega e vai. Tem, né? Porque eu sou empregada, gente. Nossa, você perdeu a sua aposta. Pô, é uma semana ou é um ano? É uma semana, mas como você adia os dias, viu? Ela vai... Nada a ver. Uma semana. É uma semana só. Galera, é mais ou menos assim. O que que acontece? Então, pronto. Vou deixar estragar as louças. Vai ter... O combinado desse... Vai ter animal. Vai nascer uma vaca dentro de uma louça por tanto tempo que eu vou deixar. Tá, legal. O combinado é assim. Ele lavar a louça por uma semana. Não é assim, Aró? Sim. Só que aqui tá. O que que acontece? Digamos que a gente tá na segunda-feira e acaba na outra segunda. Ele espera até a outra segunda deixando a louça suja. Entendeu? Então daí não vale. Então na segunda-feira vai ter que continuar. E aí o Portuga também não vem. Aí o Portuga também não vem. E aí fica ninguém se lavar a louça. Aí vai comer alguma coisa. Não tem prato. Não tem nada. Come na mão. Come no pé. Vai comer no pé. Ah, Dudu. Descadona. 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 Meu Deus, Oron. Você tá bem, mano. E eu nem atrapalhei ele, Du. Ninguém atrapalhou. Ele perdeu sozinho. Não. Meu teclado aqui tá com problema. Teclado mecânico aí. Ai, galera. Mas é isso. O vídeo vai ficando por aqui então. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já sabe, deixa o seu like aí e é nóis. Galera, valeu, falou e fomos. Tchau.